A União Europeia afirmou nesta quarta-feira que o continente enfrenta a crise econômica mais grave dos últimos anos e a Europa acende o alerta vermelho Estamos frente ao mais sério desafio de uma geração É uma luta por empregos e prosperidade para as famílias que vivem em todos os estados-membros É uma luta pela economia e futuro político da Europa, pelo que o nosso continente representa para o mundo É uma luta pela integração europeia Reunidos na França, líderes discutem ainda um plano para impedir que a Grécia declare o calote de sua dívida